Décima segunda chave para um ano extraordinário, não tenha medo de problemas, não tenha medo de problemas. Antes de continuarmos, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora aí, clica aí e se inscreva. E fale para um monte de gente se inscrever também, para a gente levar essas 31 chaves para mais gente. E por favor, toque no sininho para receber as notificações de cada postagem, de cada chave. Mas vamos falar sobre o nosso assunto de hoje. A décima segunda chave é não tenha medo de problemas. O grande sábio Salomão foi inspirado por Deus para escrever em Provérbios 14, versículo 4 o seguinte. Se não há bois no curral, não se tem trabalho, no entanto, não se terá produtividade. Se não se tem bois no curral, não se terá trabalho, no entanto, não se terá produtividade. Naquela época, para se fazer o plantio, se dependia muito dos animais. O boi era muito importante para ajudar a lavrar a terra. Se uma pessoa não tivesse boi, não teria sujeira que o boi produz, não teria que botar comida para o boi. Uma série de trabalhos. No entanto, na hora da produção, na hora de arar a terra, o homem ia ter que fazer na mão tudo. Não teria ajuda desse forte animal que é o boi. Na vida é assim. Se você quiser produtividade, competitividade, alcançar novos limites, ter sucesso na vida, pode ter certeza. Vai ter alguma coisa que vai te dar trabalho. Vai ter alguma coisa que vai ser problemática. Vai ter alguma coisa que vai tentar te interromper. Faz parte do jogo. Faz parte da vida. Nenhum salto de qualidade, nenhum salto de vitória acontece sem esforço, sem dedicação e sem problemas. Muitas pessoas não entram numa empreitada profissional, na vida ministerial, na família, porque dizem não. Isso pode me gerar problema. Aí, porque você foge de um problema desse tamanho, deixa de ter uma conquista desse tamanho. Porque você foge de um problema desse tamanho, deixa de ter uma conquista que traria realização a você, realização a sua família, realização aos seus pais. Honra as pessoas que acreditam em você. Não ter boi, ter que alimentar boi, cuidar de boi, ajudar boi, limpar sujeira de boi. Ah, que facilidade. No entanto, não vai poder ver uma área completa de frutos sendo produzidos, de plantações crescendo. E dessa maneira, podendo vender o produto do seu trabalho, enriquecer, avançar, construir novas coisas na história da vida. Por favor, não tenha medo de problemas. Você tem que botar uma coisa como filosofia. Eu sou um resolvedor de problema. Problema veio, eu resolvo. Veio outro problema, eu resolvo. Mais um problema, vou resolver. Sempre com fé, acreditando que Deus vai te dar sabedoria. Que Deus vai te dar inteligência. Que Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. E que se preciso for, depois que você fez toda a sua parte, o milagre vai te alcançar. É assim que a gente pensa. Problema não significa mais problema. Problema pode significar uma nova etapa vencida. Uma nova conquista na vida. Uma nova realização no seu coração. Por favor, não tenha medo de problemas. E pare de se frustrar com os primeiros problemas que aparecem diante de um desafio seu. Quantas pessoas começaram uma coisa tão linda. Aí vem o problema. Pararam. São tão bons de iniciativas. Terríveis de acabativas. Qualquer probleminha, os paralisam. Bastava enfrentar aquele problema. Que eles mudariam de fase de vida. Mudariam de fase de família. Mudariam de fase na vida com Deus. Mudariam de fase nos relacionamentos. Mudariam de fase na satisfação pessoal. Por favor, ter medo de problema é um dos maiores erros que você pode cometer na vida. Na vida teremos problemas, mas escolha os seus problemas. Há problemas que vêm sem você querer, mas há problemas que você procura. Quando você procura um problema porque você está querendo um desafio novo, de grandeza na sua história, na sua relação com Deus, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida profissional, esse problema vale a pena. Não tenha medo dele. Vai em frente. Não tenha medo.